Vai ver o jogo agora ou não vai? Vai sair? Melhores momentos, velho. E é? É, o 4. O Luiz tá rodado. Aí eu vou ver. Aí eu vou ver. Não perde não, galera. Dá o like aí e assiste, viu? Bota na direita para Everton Ribeiro. Se mandou pro Vitinho, pra trás. Cortou o zagueiro Everton Ribeiro. O Gabriel de Calca e o guarda de letra. Corta, Celcinho. Superou Everton Ribeiro pra Vitinho. Trabalhou o pé direito. A bola subiu e foi sobre o gol. René, devolução. Everton Ribeiro no fundo. Olha o Gabriel pedindo. O goleiro Jordi defendeu. Voltou no René. Tentou arrumar pra trás de novo no René. Gerson tirou. Agora girar, arrumar e bater pro gol. Voltou no Vitinho. Defende Jordi. Vitinho pro Gabriel. E encostou o Gerson. Gabriel, Bruno Henrique. Triplou o goleiro. Bateu. Corta, Celcinho. O Vitinho. Limpou o pé direito. Cruzamento do Gabriel. Bateu. Ótima defesa do Jorginho. Everton Ribeiro tome levantamento. Toque do Vitinho. Goal! Sabe de quem? Vitinho é o nome da emoção. A bola do Everton Ribeiro é preciosa. Vitinho mesmo marcado sobe com estilo. E de cabeça estufa a rede do CSA. Pra Willian Arão. Pedalou. Limpou. Bateu. Defendeu. Gabriel. Goal! Goal! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção. Como é bom ver o Arão entrando na área. Balançou o corpo, tirou o zagueiro. Vai balançar. Balança. Que bico. Jordi. E o Gabriel manda pro fundo da rede. 31 minutos.